E aí E aí E aí Fala galera Canetox, mais um vídeo aqui de Salmon Run, dessa vez eu estou aqui com os meus amigos aqui, não estão todos, mas vamos para mais um mapa aqui no Salmon Run, e é isso aí, falou! E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. 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 Vamos lá.